Aqui na nossa conta free to play, eu tô tentando pegar as novas habilidades, né? No caso, as habilidades que tem aqui do jogo. E uma delas que eu quero muito pegar é o time stop. E a gente consegue aqui no trial, porém, é bem difícil. Eu não vou conseguir sozinho. Por isso que eu entrei aqui no servidor público pra ver se eu encontro uma rapaziada pra gente conseguir passar o trial. Mas e aí, o que vocês acham? A gente consegue passar? Eu creio que sim. Eu acabei encontrando um pessoal lá no meu Discord. Entrou uma rapaziada aqui pra me ajudar. Então, vamos nessa. Ó, o pessoal já tá aqui. Caraca, esse cara aqui tá bem forte, tá? Caraca, ele tem Secret, Goku Black. Tem ali também o Saitama. Caraca, ele tá forte. Tem cinco pessoas. Vambora, eu só espero que a gente consiga. Já coloca aí Jojo, que tem outros mapas também. Qual level? 50, irmãozinho. Eita, não dá. Beleza, 50, isso. Jojo, perfeito. Caracão, muita gente. E a rapaziada aqui tá forte, viu? O máximo de dano que o cara dá ali é tipo quase 3 mil de dano. E ele tem 9 milhões de gemas. Que isso, é um absurdo. Bom, já começou com os personagens já passando aqui. Volta todo mundo aqui. Nossa, tem um cara ali voando. Tá carregando pra ele. Beleza, já carregaram. E a gente já pode ativar o nosso autoclique, né? Eu vou começar dando dano em básico aqui. Acho que todo mundo vai conseguir. E eu acho que talvez a gente sola esse daqui, viu? Nossa, 2 mil de dano. Talvez a gente sola. Ah, ele sola. Ele, ele, ele já liberou o segundo ataque. Que é basicamente esse daí. De Boku no Hero. Caraca, eu acho que a gente consegue passar os dois, viu? Com esse cara aqui, ele tá um absurdo. Pelo que o cara disse aqui, parece que tem meio que um bug. Que tu pula o wave 24 e o trial acaba. Basicamente é isso. E eu tô aqui querendo saber se esse bug realmente é real. Porque se isso for real, a gente finalmente vai conseguir pegar o time skip. E jogando a metade da partida. E a gente já tá na wave 18. Eu tô muito ansioso. Porque tem dois caras aqui que parecia desbloqueou o Zawardo. E também o ataque Dual Might. Que eu quero muito pegar o ataque Dual Might. Tipo, muito, muito mesmo. E o pessoal aqui tá dando tipo 81 milhões de dano. Caraca, é um absurdo. E o outro 18 milhões. Eu em terceiro com 5 milhões. E o último aqui com 2 milhões e meio. Caraca. Mas eu tô muito ansioso, tá? E aqui a gente tá indo no full auto skip. Isso daqui que tá sendo impressionante. Os NPCs já tão vindo aqui com 50 mil de HP. Só que a gente tá lidando muito bem com isso daqui. Tô até impressionado com isso. Mas cara, o cara tem um Goku Black Rosé. Literalmente um personagem secreto. Que eu queria muito, muito, muito mesmo pegar. E a gente já tá na wave 24. Esquipando vai pra 25. E eu quero ver se vai acontecer o bug ou não. E tomara que bugasse. Porque aí eu ia conseguir o meu novo ataque. Mas se não bugar, tudo bem. E caraca, é. E também tem um Saitama, né? Um personagem secreto. Ele tem 2 Goku Black Rosé. Eu creio. E também tem aqui o Saitama. Caraca, o pessoal tá muito forte. E eu não tenho um personagem secreto. De tão azarado que eu sou. Perfeito. Esquipou. A gente ganhou. A gente ganhou. Bugou mesmo. Caraca, GG. A gente conseguiu. Bom, se esse bug tava aí acontecendo. Então provavelmente a gente conseguiu. É isso mesmo. Time Stop. E o jogo vai atualizar hoje. Às 17 horas. No caso, nessa quarta-feira. Então provavelmente esse bug aqui vai tá arrumado. Mas caracão, muito top isso daqui. Porque a gente conseguiu o Time Stop, né? Pelo menos isso a gente conseguiu. E o pessoal voltou pra gente pegar a próxima skill, né? Que é a skill lá do All Might. Ó o pessoal aqui, ó. Tá, tem um. E só tem quanto? 4 pessoas, servidor. Vambora. Vambora que falta mais um skill ainda, hein? Bom, agora a gente tem o nosso Zawardo. Que a gente pode tá ativando. Deixa eu testar. Toma. Zawardo. Agora sim. Curte demais. Nossa. Não, agora eu tô bem feliz, tá? Vou até ficar na posição que esse cara tá aqui. Tem que copiar, né? Se o cara é forte, tem que copiar. O Homem tá potente. Eu tô potente mesmo. Agora a gente tem que usar o Arado. E eu acho que a Wave 5 aqui também a gente consegue. Deixa eu ver se a Wave 25 funciona aqui. Porque se funcionar, aí vai ser insano. E funciona. Perfeito. Wave 25, então a gente consegue. Isso é perfeito. Ó, é esse ataque aqui. Esse ataquezão aqui que eu quero, tá? É esse ataque aqui, o mais potente. Os bichos já tá vindo com 18 mil de vida. E como eu falei pra vocês, nessa quarta-feira vai ter um mini update às 5 horas da tarde. Vai vir bastante coisa legal aí. Só como eu falei, é um mini update. Porém, esse mini update aí já tá muito top, tá? Eu garanto a vocês. E provavelmente esse bug aqui vai ser arrumado. Então, aproveita. Vem aqui no trial, tá? Porque aqui o trial tá meio que bugado. Então, aproveitem isso daí. Antes que arrumem. Falta um Wave pra Wave 25. E eu quero ver se vai realmente derrotar todos os NPCs aqui aleatórios. Zawarado de novo e toma. Double Zawarado. Caraca. Infelizmente, os dois também acabam bugando e só funciona um. Mas tudo bem. Falta bem pouco pra gente conseguir, ó. Tá vindo com quase 70 mil de vida. Eu não vou nem bater mais, não. Porque a rapaziada ali consegue. O pessoal tá bem forte. E finalmente, a gente vai conseguir os poderes. E com isso, desbloqueia aí o... Ah, aí. Pronto. Perfeito. Os dois ataques. Finalmente. Bom, a gente conseguiu. Será? Skills. Toma. Pegamos Tornado Smash. Finalmente a gente conseguiu. Ah, moleque. Agora a gente tem os dois. O Time Stop e o Tornado Smash. Perfeito. Era tudo o que eu queria. Bom, a gente consegue pegar um personagem aqui agora? Pelo menos tirar um, né? Não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. Mas o que a gente pode fazer é testar isso aqui em partida. Então, é o seguinte. Eu vou ir pro último mundo? Eu acho que eu vou ir pro último mundo sim, tá? Aqui, ó. O herói de escudo. Vambora. Eu queria convidar todos vocês pra entrarem no nosso grupo aqui no... Roblox, a família MadTW. E aqui também no nosso grupo tem a nossa loja. Pra você ficar bonitão e ter um skin sana. Então, não se esqueça de entrar no nosso grupo. O link tá na descrição do vídeo. Bom, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente farmar. A gente vai farmar muito agora por causa disso. E deixa eu ver. 400 milhões de dano. Eu já tô indo pra Wave 4. Vamos parar o tempo, primeiramente. A gente para um tempo pros NPCs ficarem parados aqui dentro. Ó, tem toda uma estratégia aqui, família. Se liga. A gente primeiro vai usar, como eu falei, o time stop. Porém, eu vou ter que parar de bater um pouquinho. Beleza. A gente usou. Perfeito. Vai acumular um pouco. E toma. Soco. Ó o dano. 1 milhão de dano. 2 milhões de dano. Beleza. 2 milhões de dano a gente conseguiu. E tipo, o Tornado Smash, ele continua dando danos em NPC. E dá tipo 15 mil de dano. Enquanto eu dou somente 10. Caraca. 2 milhões de dano. Ah, eu posso usar. Falta quase 30 segundos aqui, viu? É tipo um minutinho pra gente tá usando o Tornado Smash. Compensa muito, tá? Compensa muito porque é o Tornado Smash. Deixa eu parar de bater aqui. Porque esse NPC boss aqui tá dando uma travadinha ali. Aí a gente vai esperar um pouquinho. Pô, acho que compensa mais a gente usar isso aqui no Wave Boss, tá? A gente parar o tempo na Wave Boss. E assim tá usando o Tornado Smash. E eu acho que compensa muito mais. Mas eu vou mostrar pra vocês o nível de força que é o Tornado Smash. Vou mostrar pra vocês. Ah, acho que mais ou menos aqui mesmo. Eu vou tá mostrando pra vocês. Se liga só. Tornado Smash. Toma. Simplesmente. Acabou. Ganhei 5 mil gemas. Coi. 5 mil gemas. Cara, isso daqui é perfeito, tá? Perfeito demais. Complicou um pouquinho aqui porque os personagens estão vindo com bastante vida. Só que assim, por enquanto a gente tá conseguindo solar, tá? Por enquanto. E se liga só. Toma. Olha o soquinho. Olha o soquinho vindo. Cadê o soquinho do All Might? Cadê o soquinho do All Might? Soquinho do All Might? O soquinho do All Might não quer ir. Vai, soco do All Might. Soco do All Might não quer ir. Tá vindo muito personagem. Cadê o Time Stop? O soco, alguma coisa. Toma. Soquinho do All Might. Soquinho do All Might pra gente voltar um pouquinho pra frente aqui. Nice. A gente já deu 41 milhões de dano. A gente formou bastante gema até agora. Isso daqui é importante. Tá. O corredor passou? Não passou. Perfeito. Por enquanto tá bem. Por enquanto tá bem, mas até o E25 eu acho que a gente fica aqui. Nossa. Aí passou um corredor. Eu vou ter que ir aqui atrás, pegar ele e voltar rapidamente. Ah não. Outro passou. Outro runner passou. Volta aqui. Volta. Beleza. Volta abatendo os bichinhos. 20 segundos e a gente usa mais outro. Tá. Acho que eu vou ficar aqui ó. Nessa estradinha. Tá. Porque ele vai ter que parar um pouquinho. Acho que vai passar do mesmo jeito. Eu tô sentindo isso que vai passar. Só que tem uma coisa que salva a gente né. É isso daqui. Toma. Vai soquinho. Perfeito. Perfeito. Vou ficar aqui na frente. Batendo todos neles. Bora. 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 Perfeito. A gente já farmou quantos? 51 milhões de danos. Total de gema também a gente tá com 500 mil ainda. E eu nem tinha visto quanto que a gente farmou. Ah. Inclusive. Na próxima wave. Eu vou mostrar pra vocês o nível de força dessas nossas habilidades. Tá. Ah. Esse runner vai ser passado. Ah. Vou ter que voltar pra pegar ele. Beleza. Peguei ele. Vou ter que voltar um pouquinho pra cá. Bora. Bora. Ah. Vou ter que ficar aqui agora. Pô. Vou ter que ficar aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Só não passar mais nenhum NPC. Boa. Eu preciso trocar o meu dedo de Sukuna. Tá. Minha maldição. Eu preciso muito trocar minha maldição. Bom. Eu acho que isso aqui é o wave boss. Perfeito. É o wave boss. Do jeito que eu queria. Tá. É tipo. Do jeitinho mesmo que eu queria. Os NPCs podem até passar aqui. Porque é o seguinte. Usar o Arado. Perfeito. Vai acumular alguns bosses aqui. Eita. Não é pra bater não. Para de bater. Nice. Vai acumular bosses aqui. E agora eu preciso que alguns personagens saiam. Nossa. Aqui ó. Essa fileira aqui. Eu vou usar todo o meu poder aqui. Todo o meu poder. Esquipa a wave. Vai vai vai. Ah. Vou até derrotar alguns daqui. Não tem importância a gente derrotar esses daqui né. Esses bosses aqui da frente. Eu já decidi que eu vou perder tá. Eu decidi. Simplesmente eu decido. Bom. Vou bater só mais alguns aqui. Parei de bater. Nice. Vai vir outros personagens saindo correndo aqui agora. Aí ó. Tá vendo. Aí a gente tem que pegar o melhor time possível aqui ó. Onde é que tem um monte de personagens junto. E a gente vai usar o meu Tornado Smash. Eu só preciso que use NPC aqui ó. Que tão vindo. Alcance. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Vou até deixar alguns passarem. Perfeito. É agora. Toma. Eu tô com 57 milhões de dano. Toma. Foi. Foi. Ó o meu dano. 60 milhões. Nossa. Deu até uma travadinha aqui. Bom. 65 milhões de dano. A gente foi. Caraca. Mais de 10 milhões. E aqui a gente perde. Inclusive. Isso daqui. Acho que. Não é mistério algum. Mas tem um código escrito aqui. Tá. O hero up. A gente vai tá usando esse código aqui também. Esse código aqui foi eu que escondi tá. Esse código ficou muito insano. Mas é isso. Aqui eu já desisti já. A gente conseguiu farmar 390 mil. Bom. Vamos testar. Hero up. Perfeitinho. Toma. Conseguimos 2 spins. E nesses spins a gente consegue o que? Imagina se a gente conseguir a espada. Ia ser bom hein. Não. A gente conseguiu 500 gemas. Ai. Que triste. E o próximo? O próximo é a espada. Oh. Ih. Até que foi quase. Eu acho. Foi quase. Foi muito quase. Vamos girar aqui no summer também. Vou ter que pegar esse daqui mesmo. Vai vir 2 personagens. Nossa. Foi muito ruim. Colocou o delete automático aqui. Calma aí. Vamos deixar até esse aqui. Perfeito. Imagina se a gente pega o secret. Essa é a hora da gente ter pegado o secret. Mas o jogo não tá colaborando. E agora uma coisa que eu quero fazer. Cusses. Vim aqui no Cusses. Conversar com o Supuna. Porque eu acho que eu tenho alguns dedos aqui. Tá? Deixa eu ver. Eu tenho 7 dedos. Pô. A gente pode conseguir pelo menos um rank S. Viu? Porque o SS é secret. Pô. Eu vou girar. Troquei. C. Tá. C de novo. C de novo. Nossa. C de novo. Nossa. C de novo. Caraca. Não. Não é possível. C de novo. E último. C. Beleza. Eu não vou falar nada. É isso. Deixa o like. Se inscreva no canal.